O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva da Unimed Palmas em ação sobre contrato da Unimed Centro-Oeste. O que o consumidor mais quer ao contratar um plano de saúde é conseguir ser atendido com rapidez e qualidade. Mas ao assinar o contrato com essas empresas, é importante ficar atento ao tipo de plano, os hospitais credenciados e em quais regiões existe cobertura. Sem saber todos esses detalhes, o paciente pode procurar atendimento e não conseguir, e até ficar confuso na hora de buscar os direitos. Uma mulher, inclusive, procurou a justiça contra a Unimed Palmas porque queria manter o plano de saúde nas mesmas condições do contrato coletivo que tinha aderido anteriormente. O problema é que o contrato dela havia sido feito com a Unimed Centro-Oeste Tocantins. O Tribunal de Justiça Tocantinense entendeu que as Unimeds de cada unidade federativa são pessoas jurídicas distintas e autônomas. E por isso, uma não poderia responder pela outra. Mas no STJ, os ministros da terceira turma entenderam que o sistema Unimed tem um caráter integrado de cooperativas médicas. Com isso, a Unimed Tocantins deve participar do processo que discute o contrato de serviço de saúde firmado pela Unimed Centro-Oeste. Os magistrados concluíram que a forma de divulgação do sistema Unimed deixa o consumidor confuso em relação a qual cooperativa responde judicialmente pelo plano de saúde. Eles também destacaram que a Unimed usa logotipo Única e faz publicidade como se fosse um plano de saúde nacional. A obrigação da empresa é o dever de informar claramente ao consumidor que ele está entrando numa Unimed singular, que é local, que tem uma abrangência regional delimitada e que em alguns casos ele pode ter essa assistência prestada por outra Unimed, desde que haja um sistema de intercâmbio, ou seja, uma parceria comercial com outras Unimeds. Isso pode ou não acontecer. A relatora do Recurso, ministra Nancy Andrigui, explicou que a conduta da Unimed no momento da contratação do plano de saúde convence o consumidor de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional. Mas para se eximir de eventual responsabilidade, alegue dependência nas unidades cooperativadas. Com isso, frustra a confiança do consumidor, o que não pode ser acolhido pelo Poder Judiciário.